Depois de sonhar no sofá Estão os meus pés A praça, o povo, a fé O campo, a bola, o café E nada vai bem ou vai mal Que mapa estão os meus pés A gente, o porto, o cais O medo, a vida, o revés E nada vai bem ou vai mal Que mapa estão os meus pés A gente, o porto, o cais O pé, o medo, a vida, o revés E nada vai bem ou vai mal Que mapa estão os meus pés Se eu te ver Eu te ver Eu te ver Eu te ver E nada vai bem ou vai mal E nada vai bem ou vai mal